E o casal de comunicadores, Marcela Castellini e Guilherme Baffi, mais uma vez arrasaram no seu evento anual, a Feijô da Prece. E nós, claro, estávamos lá. Quarta edição da Feijô da Prece, que acontece aqui no Vila Conte. E eu estou ao lado com a organização, a Marcela Castellini e o Guilherme Baffi. Sucesso, né, Marcela? Não tem nem o que falar, né? Sou meio suspeita, né? Malu, é de casa, né? Malu, sucesso. Há quase uma semana antes da festa, os convites já estavam esgotados. A turma gosta muito da Feijô, né? E a cada ano a gente cresce um pouquinho, até porque é uma festa limitada, né? Não é o objetivo, tanta gente. E tá isso, a festa tá linda, super animada. Baffi, eu sei que você trabalhou pra caramba, que você se empenhou parceirão, né? Ah, não tem como, né, Malu? Na verdade, é assim, somos todos um só. Literalmente isso, a Feijô da Prece é uma ideia dela, desde quando nasceu a Feijô da Prece, é uma ideia da Marcela. E não tem como não estar presente de corpo e alma. Não existe relações públicas sem festa, né? Não tem relações públicas. Então, hoje eu vejo, assim, até se emociono. Quando a gente lutou, e você que sabe mais do que ninguém, acompanha desde o começo isso, então é muito importante estar vendo isso público, agradecer você mais uma vez. Na verdade, a gente não é uma parceira da festa, é uma parceira de vida, vocês, você e o Luiz. Marcela, a festa começou assim, com a intenção de juntar jornalistas. Hoje, claro, ela cresceu, você abriu, até porque jornalistas têm amigos políticos e você tem os seus patrocinadores. Então, é uma festa hoje que ela chama Feijô da Prece, mas todo mundo é bem-vindo, né? Sem dúvida, é uma festa, assim, para a comunicação como um todo, né? E a comunicação hoje, ela tem várias frentes aí. Mudou muito, inclusive. Mudou muito, né? E um perfil da comunicação que mudou é a Feijô, né? E, além disso, os nossos parceiros têm muitos políticos que gostam de estar aqui com a gente, nossos empresários, parceiros, estão sempre aí próximos da gente, estar aí na festa. Eu quero também agradecer a minha equipe, ao meu time, que é fundamental para a produção dessa festa toda. As meninas, na última semana, também estavam todas engajadas aí na Feijô. E os nossos clientes também, que estão, a maioria está aqui, está nos prestigiando, está junto, gostam. Todo ano, volta para Feijô. Isso que você falou, né, Guilherme? Somos todos um só, né? Sem equipe, ninguém faz nada, né? Na verdade, sem equipe, sem patrocinadores, sem amigos. Na verdade, como você perguntou para a Marcela, a festa é só de jornalista? Não. Na verdade, a festa é de jornalistas e amigos de jornalistas. Por isso, criou uma grande família. Obrigada, meninos. Ao sucesso para vocês. Malu, obrigado. Na verdade, com você é uma parceria de vida, não é só de parceria de festa. Somos muito gratos por tudo que você fez durante toda a nossa trajetória, principalmente com a Marcela. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. E presente em todos os eventos importantes de São José do Rio Preto está a Lucadema. Eu estou ao lado do Martelinho e do Júnior. Vocês estão sempre marcando presença em tudo que conta para a nossa cidade, né? A Lucadema é uma empresa cidadã mesmo, a gente pode dizer isso, né? É um prazer falar com você. Eu tenho um carinho especial por vocês. A Lucadema sempre quer estar presente nos eventos sociais de São José do Rio Preto, em especial da Preza, onde a gente tem vários amigos. Hoje eu digo assim, acho que é melhor, né, na minha avaliação de termos de feijoada de São José do Rio Preto, não desprezando as outras, porque eu sei que tem várias boas. Mas aqui nós somos desde o início, né? Então, aqui a gente já está se sentindo em casa. Mas a Lucadema faz presente de estar junto com os amigos sempre. Júnior, conta um pouquinho da Lucadema para o meu público. A Lucadema é uma empresa Rio Pretense com orgulho. Não começamos aqui, mas já estamos aqui há alguns anos. E o nosso segmento, nós atuamos na fabricação de equipamentos para laboratório. Laboratório de controle de qualidade e pesquisa. Atuamos no Brasil inteiro, em alguns casos até fora do Brasil também. Sensacional. E a família sempre junta, né, Martelinho? Porque você trabalha com o Júnior e as suas duas filhas e a sua esposa, que também começou a empresa lá com você, lá atrás, né? É, eu tenho esse prazer de que o primeiro emprego deles foram junto com a gente, foram conosco. Nós somos em cinco, temos que ser o exemplo da empresa, né? Mas é uma felicidade imensa eu estar sempre com a minha família unida na empresa. Então a Lucadema também está sempre envolvida com o futebol da nossa cidade, com o Rio Preto, com a América. Vocês estão sempre presentes também, né? Ah, claro, também já vem do meu pai, que é uma pessoa que gosta bastante de esporte. Procuramos participar de tudo que envolve eventos da nossa cidade, esportes também, futebol, especificamente, a gente gosta bastante. Então o que eu posso falar? Parabéns, Lucadema, pela presença sempre constante e tudo que é importante na nossa cidade. Obrigado. So we build from here with love the foundation In a wall of tears, one consolation And now you're here, there's a full brass fan Playing in me like a wand In a wall of tears, the dawn of tears Come on